Caríssimos seguidores de Heralta Sem Segredos, salve Maria! Uma vez o Sr. Dr. Plínio, numa reunião, ele contou um fato muito impressionante. Ele se lembrava, na época que ele era jovem, de um senhor que ele, por profissão, ele tinha uma profissão que precisava ter muito contato com as pessoas, muito social, digamos. E ele era uma pessoa super educada, que tratava muito bem com as pessoas, quem chegava perto dele, ele atendia, em qualquer caso, de necessidade, ele socorria a pessoa e tudo. E ele andava, assim, nas ruas, sorrindo e cumprimentando todo mundo. Assim, uma educação muito grande, assim, muito notável. E ele, assim, era muito bem visto pela cidade. Só que quando ele chegava em casa, ele fechava a cara, não falava com ninguém, e às vezes nem com a esposa ele conversava. Super bruto, assim, de poucos amigos. E aí, perguntaram-me, puxa, parece outra pessoa, o que acontece quando você está em casa é assim, quando você está na rua? Aí ele fala, não, é que na rua as pessoas não me conhecem, eu preciso de fama. Em casa, eu estou em casa, né? Então, não preciso de fama em casa. Então, em casa eu posso ser assim. E aí, o Sr. Teprinho dizia, como que é muito mais meritório, e é a verdadeira caridade, nós sermos, ser educado com o vizinho, com a pessoa necessitada do outro lado da rua, é muito fácil. Agora, manter a virtude, a educação e a caridade com a pessoa que mora na sua casa, isso é a verdadeira virtude. Porque a caridade, como diz o Evangelho, começa na própria casa. E é isso que hoje você vai ver. Como nas mínimas coisas, as irmãs têm que manter a virtude, têm que ser caridosas, têm que fazer o bem àquela outra. Não só apostolado, não é só com a pessoa que está lá no outro lado do mundo, mas aquela que dorme ali, na cela ao lado. Nossa Senhora, meu Deus! Vamos lá, do universo! Vamos lá, Jesus! Bom, agora nós estamos aqui, subindo para o terceiro andar, onde ficam as celas individuais. E aí, no hall dos alados, nós deixamos todos os sacos. Separamos por grupos, e para que depois, cada limita vá pegando o seu saco, para facilitar cada uma. Então, nós já chegamos aqui no terceiro andar, onde ficam os sacos. Colocamos todos aqui separados por grupos. Então, as mais velhas, então, o lumento L1, o lumento L2, e assim, vai indo até as mais novas. E dependendo de quem está comandando, às vezes, ela separa até por ordem alfabética, para ser mais fácil. Mas depende de quem é a cabeça. No caso, eu acho que hoje não vai dar muito tempo de fazer isso. Que horror! Mas, dependendo da cabeça, elas já separam para facilitar, para cada limita vindo aqui e pegar. Aqui, o nosso primeiro... Cadê o primeiro saco, irmã Joana? O nosso primeiro saco de quem é? A nossa estimada irmã Maria Beatriz. Ela não é do grupo das mais velhas, ela é do grupo do meio, que fica mais ou menos aí. Bom, mas talvez os senhores devem estar se perguntando. Puxa, mas não seria mais fácil deixar lá no carro todos os sacos e cada uma vai pegando no horário que for mais fácil, de noite, de manhã? Por que nós fazemos isso? Porque são esses pequenos atos de caridade, de umas pelas outras, que tornam a vida comunitária muito, não só mais agradável, sobretudo mais elevada e mais acessível, mas as outras. Então, digamos, não é fácil. Toda semana é um grupo que é escalado para subir com todos os sacos. E às vezes nós temos muitas coisas para fazer e tem que parar no momento do dia, como nós aqui hoje organizamos esse horário, a cabeça que escolhe o horário que vai tirar e nos reunimos para subir com todos. Então a gente tem que parar o que está fazendo para fazer isso por amor às outras, simplesmente por amor às outras. Então, assim como também os senhores já acompanharam na lavanderia, que todo mundo se põe um problema. Puxa, mas por que as meninas têm que separar tudo por sacos? Por amor às outras, só por isso. Para ajudar umas às outras. Porque são nessas pequenas coisas que depois também, no dia a dia, numa dificuldade com a outra, alguém está passando por uma dificuldade, que a gente vai lá e dá o ombro e ajuda. E é nesses reflexos de pequenas coisas que as irmãs de vocação vão... Puxa, se a outra está disposta a subir com o meu saco, por que ela não vai estar disposta a me ajudar num momento difícil? Então, fica aí uma lição também para os senhores. Por que nós subimos com o saco de todas? O que nós subimos com o saco de todas? Uma outra lição que nós podemos tirar é que também uma... Isso é uma forma de organizar o nosso dia a dia, de toda semana, porque isso sai no mural, uma escala, é uma escalação por semana de quem vai subir com os sacos. É um grupo de quatro. Quatro. Com uma cabeça e mais três. Por que que acontece? Sempre tem aquelas que... Miséria humana. Eu posso dizer que eu sou a primeira. Que é capaz de deixar o saco no carro até o final da semana. E só pegar quando precisar mesmo. E não dá? O carro vai ser usado para outras coisas. E aí vai acabar perdendo a roupa que acabou de chegar limpo. Isso também significa, nós podemos tirar uma lição, que muitas vezes nós temos misérias e que nós vamos deixando as misérias. Certos defeitos. E nessa atitude de nós irmos até lá, tirar o saco, porque a gente sabe que tal fulano assim não vai subir com o saco por relaxamento. Então, significa também que nós estamos dispostos a pegar as misérias das outras, os defeitos e dizer, se a senhora não consegue, não se preocupe. Aqui, ela está aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou te levar até o fim e ajudar a você vencer esse defeito. É um ato mínimo, mas que nós podemos tirar muitas lições. É o que o Monsenhor sempre nos ensina. É nos pequenos atos, sempre procurar tirar princípios. Porque senão, realmente, não teria sentido toda semana nós fazermos isso. A gente faz isso por amor às outras. Nossa Senhora de Pag, muitíssimo. Muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. A irmã Teresinha, que todo o seu esforço merece. Salve, Maria! Caríssimo seguidor de Geraldo Sem Segredos. Olha só! E aí, não é muito fã! Ah, não tem uma pra frente. Dá pra frente na frente da moita. É... Uma joana. Fica só... Vai ficar duas aqui embaixo. Isso, é. Maria só... Oh, meu Deus. Espero que o elevador... Essas cras, obrigada. Meu Deus, eu tenho que cortar um monte do nosso vídeo. O que eu vou falar? É...